e signos que terão boa sorte essa semana você quer saber quais são esses signos que terão mais boa sorte dinheiro poderão aí ganhar prêmios essa semana vamos lá vamos acompanhar até o finalzinho e antes de mais nada né já deixa aquele lá e que me segue também para atirar em diárias né a gente traz aqui muito conteúdo diariamente e também para afirmar né a boa sorte dependente do seu ciclo está aqui ou não afirma e mentaliza nossa afirmação da semana né para atrair boa sorte repita comigo eu sou um imã da boa sorte e do sucesso vamos lá repete aí comigo eu sou um imã da boa sorte do sucesso que o sucesso a boa sorte estejam na vida de vocês aí nessa semana vamos lá então vamos saber quais são esses signos que terão mais boa sorte essa semana vamos lá signo de escorpião já começa aí a segunda semana com boa sorte tá é o signo com boa sorte no início da semana signo de câncer também vai ter muito boa sorte lá para terça até quarta-feira também é um bom momento para vocês fazendo a fezinha de vocês sagitário tá nessa lista quem mais signo de virgem também está com sorte né essa semana quem mais também está com sorte aí nessa semana signo de touro vou puxar aqui mais uma cartinha aqui que pulou então se pula porque tem boa sorte lá unidos também vão ter boa sorte essa semana ótima semana para vocês